Se você gosta de animes, bagas, filmes, geek, heróis e assuntos relacionados, então acesse o blog do parceiro do canal, loucosdacoberta2.blogspot.com.br E fiquem antenados com as notícias e looks! Eu vou entrar direto. Uma lembrança de quem todo mundo está atingindo na primeira roda. A gente deveria saber, pelo menos, como é que a gente funciona, né? Sei lá, velho. Eu tô pulando essa porra, meu amor. Eu morri. Eu não sei mesmo. Eu nasci morrendo. Eu nasci morrendo. Onde é que eu tô? Eu nasci morrendo. Caralho. Mano, ele já tá com 40, velho. Tá só. Porra. Filha da porra. Você porra não adiantava porra. Ah, eu morri. Eu morri. Eu tô aqui vivo ali. Eu achei que era você. Mas eu desinvado. Por que eles estão usando? Esse vídeo. Nossa, o vídeo tá com 20. Nossa, o jogo deve tá com dólar. Parquei desse viado. Onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui embaixo. Eu morri. Tá bom. Então, né? Ele tá ganhando. Eu queria jogar futebol. Olha isso. Eu também. É que a gente entrou. Nós vamos jogar futebol. É que a gente entrou. Nós vamos jogar futebol. É que eu tô... Ah, é só que bate mesmo. Bater não adianta. Eles não morrem se você bater. Eles têm que morrer lá e lá. É então. Eu não entendi direito o que eu falei. Você vai resolver isso. Beleza. Ah, velho. Morri. Porra, 140 é 46. Que vergonha. Não cai. Eu tô carregando o tio das fotos. Eu tô carregando o tio das fotos. Eu vou ficar aqui. Eu tô carregando o tio das fotos. Porra. Eu vou ficar aqui. Ai, eu fiz merda. Ai, eu fiz merda. Ai, eu fiz merda. Ai, eu fiz merda. Vai, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Tiro o ninho. Vai dar fuga. Não enxerga os brotos. Ah, ainda tem coisa lá em cima, velho. Esquinha. Tá louco. Não, laser. O laser quase comeu meu amnes. Não. É lá embaixo. Que inferno. Eu não tô, velho. Eu tô aqui no meio. É isso aí. Tô tentando, hein, filha. Tentando correr e sobreviver aqui. Não existe. Tá que fácil. Ups. Por favor, diga que o menor número... Nossa, eu tava lá no canto. Por favor, diga que o menor número é o que ganha. Ei, senhor. Olha, é... Olha, é... Viu só? Ó, eles têm mais doença que a gente. Se fuderam. Eles são os glóbulos brancos e nós somos os vermelhos. MVP? Ah, vai se fuder. Que mentira. MVP? O que? Ah, vai. O que? Ai, eu fiquei preso. Dá pra me bater nele? Ai, esses filha da puta... Eles tão me batendo, né? Janda! Esses filha da puta me batendo aqui, ó. Caralho. Nossa, não. Estupra. 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 Ai, fiquei preso na bunda dele. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Mano. Como é que eu... Consegui fazer esse lugar? Ai, cara. Não vai pra frente. Ai, eu consegui. Obrigado. Ai, eles tão... Pô, eu já tô lá em cima. O que eu tô? Ai, eu tô aqui no meio. O outro saiu. Então, é... É... Sente, sente, sente. Não, eu preciso parar no cantinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Só tem que bater nele, velho? Sei lá, eu só tô sentando o sarrafo dele. Eu não me engano essa porra. Ai. Ai, vai ser queima. Mano, que porra que ela tava junto em mim? Ele e ela, sei lá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Anda os dias de Street Fighter, filho da pôr. Eu não sei. Aprendi com o peixe. Ele tá atrás de você. Eu não sei. Nossa, ele tá se fudendo ali. Mudou. Nossa, caiu. Pera. Vai, meu Deus. Uh, me traz três porteiros. Vou até pra comer, sua. Ai, não. Que boba. Quer ajuda? Eu tô chorando. Ai, a gente tá ganhando. Sai daqui porque ele tá dentro de mim. Ai, caralho. Não pula, não pula. Ele tá dentro de mim e faz muito bem. Nossa, que bonito. Sei nem. Eu tô tentando. Mano, esse coraçãozinho não tem nada de amoroso, velho, né? Ai, eu me fodi, eu mesmo. Ai, eu não vi a porra do outro. Como é que tá com esse... É o B. É o B? É, é o B. Ah, valeu. É o ganhão. Será? É o 4? Sério? 214 vezes 228. Eu não sei mais nada, velho. Ai, eu ganhão. É, na porrada a gente ganha. Isso é tipo, se ganhar... Eu espero, né? MVP de novo. Vai, vai se fuder, velho. Ah, tá 1 a 1. É, a gente ganhou. E... Sai, 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 sai. Nossa, eu te dei um soco, velho. Que legal. Olha, eu tá... Que confuso. Ai, foi mal. Ai, que... Onde é que eu tô, velho? Ah, eu tô aqui, não. Eu sou ninja. Eu sou ninja. Mano, eu tô aqui embaixo por dois. Eu sei lá, eu sou ninja, velho. Vai desaparecer, tem que aparecer aqui. Ó, ó, tá vendo? Mano, eu não sei nem o que tem que fazer aqui. Mas eu tô pulando, ó. Cadê que eu tô? Cadê? 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 Ah, eu tô aqui. Ai, a gente tá ganhando. Porque eu não sei como foi ninja. Então você pula pra baixo. Você pula pra baixo. E você vai pra baixo. Eu tô sem dizer. Beleza. Obrigado. Esclareceu muitas vezes. O problema é não saber. O problema é eu ser a porra de um carácter igual ao seu. Ai... Eu não sei onde é que eu tô. É, esse é o problema. Porque a gente já tá retardado pra escolher um igual ao outro. Eu tô com o meu lado? Eu tô com o meu lado. Ah, você eu quero com o meu lado? Eu achei que era eu. Eu não sei onde é que eu tô fazendo. Eu vou ficar com o meu lado. Eu amo o meu lado. Corre, 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 corre. Corre boa. Você veio de quem está? Eu tô com o meu lado. Ai, eu sou ninja. Ó, 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 ó. Ninguém me acha. Ó, nem eu. o mesmo a cabeça não trezentos e poucos a cento efeitos então é peço perdão pelo vacilo nossa 425 a 158 o que é bom olha não foi viver você dessa vez E aqui eu fui humilde, cansei de ganhar dinheiro, que porra é essa? Ah! É... What the fuck? Que legal, né? Bom, vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Os gatinhos Eu não sei o que eu tô fazendo Pode ter um negócio... Bom, então é essa aí, galera Vocês viram que a gente tomou um com ouro Jogamos umas três partidas aqui no... Nossa, bolo recheado com cerro É, eu gastei dinheiro Nossa, que beleza Você pode gastar... Eu não queria fazer isso, mas beleza Mas você pode jogar com ele Bom, então é essa aí, a gente vai ficando por aqui Vocês viram que é difícil a gente jogar esse jogo Porque nós escolhemos um personagem muito parecido Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até mais Até a próxima E fômonos Galera, como é que você subiu isso? Tem um teletransporte ali Tchau 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 Tchau